Pode chorar seus ruanes, o Bolsonaro é o melhor Vai faltar din-din pra vocês, Daniela Anitta eu tenho dó Vou fazer um desafio, vocês vão ter que aceitar Doe os seus bens, para os que não tem, quero ver socializar É neles sim que eu vou votar 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 Dia 7 é 17, é neles sim que eu vou votar Bolsonaro